Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de falar sobre uma surpreendente negociação Que foi praticamente confirmada no São Paulo nas últimas horas Estou falando do meio campista William, de 34 anos Que estava no Toluca, atuou as últimas temporadas no futebol mexicano E está chegando para ser mais um atleta tricolor No vídeo de hoje, vou trazer os números do jogador na atual temporada histórico Na carreira mapa de movimentação E claro, vou dar a minha opinião sobre mais este reforço do São Paulo Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV E deixar o like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo em redes sociais e com os amigos nos grupos de WhatsApp Tem pouca gente analisando o futebol do William Então divulga para todo mundo, para toda a torcida do tricolor Estar por dentro desse jogador Show de bola Último lembrete Tem link na descrição para o nosso parceiro O UOL Esporte Clube Agregador De streamings esportivos do UOL Não sabe onde assistir? A reta final do campeonato italiano e da Champions League Por apenas R$ 13,90 mensais Você assiste as duas competições e muitos outros torneios reunidos em um só lugar Vale muito a pena você conferir e dar uma força também para o meu canal Show de bola? Fiz os lembretes Dei os recadinhos Podemos começar com os números de William Na tela Vamos lá pessoal Números do jogador na atual temporada Que estava em andamento no futebol mexicano Temporada 2020 barra 21 Repare que eu coloquei volante barra meia Já já vou explicar um pouquinho para vocês por que eu coloquei essas duas posições para o atleta Beleza? Para quem não conhece o jogador, não lembra Ele tem 34 anos de idade 1 metro e 75 E atuou durante toda essa temporada Pelo Toluca Equipe mexicana Vamos lá 21 jogos Para o William 18 como titular Marcou um golzinho Não deu assistências Uma pré-assistência Três passes para a finalização 15 arremates Com um percentual de acerto no gol de 33% Ou seja, 5 desses 15 chutes Acertaram o alvo Recuperou a bola 85 vezes Uma média de 4,9 A cada 90 minutos Perdeu a bola 104 vezes Uma média de 6 A cada 90 minutos Reparem pessoal Como aqui ele fica bem próximo do número de recuperações de bola E perda na posse Se ele fosse um primeiro volante de demarcação Não seriam números legais Mas como ele é um jogador um pouco mais ofensivo Vamos falar sobre isso São índices até interessantes para o atleta Acertou 83% Dos passes Tomou 4 cartões amarelos E não foi expulso Nenhuma vez Então pessoal Vendo Esse quadrinho A gente vê que ele até veio do banco Em algumas partidas Mas quase toda A temporada que está em andamento É sempre bom lembrar Por isso que tem poucas Partidas O Willian foi sim Uma peça importante Para o Toluca Veio do banco três vezes Mas no geral Foi sempre titular Da sua equipe Coloquei No quadrinho Aquela diferenciação meia Barra volante Por que você fez isso Felipe? Afinal de contas Qual é a posição Do jogador Está todo mundo chamando O atleta de meia Será que é aquele meia cerebral Aquele meia ofensivo Meia de criação Não é bem assim Para deixar isso claro Poder explicar para vocês De uma forma um pouco Mais clara Na tela Mapa de movimentação Do atleta Pessoal Na atual temporada 2020 Barra 21 A gente consegue ver por aí Galera Que ele é aquele jogador Box to box Como gostamos de dizer Na linguagem moderna Do futebol É um cara que frequenta bastante A intermediária defensiva Também aparece bastante No campo de ataque Mas não numa zona central Não naquela zona De criação Um cara que fica variando Entre as intermediárias Ajuda no momento defensivo Chega também para auxiliar Para fazer Mas fazer número No campo de ataque É um cara Que tem pulmão Tem um bom vigor físico Consegue percorrer O campo todo Vendo esse mapa De movimentação O pessoal Muita gente vai perguntar Tá bom Felipe Mas então Que posição ele pode jogar No São Paulo Que o jogador mais ou menos Se parece com ele Falo para vocês Com isso com propriedade Não é só pelos números Eu conheço O jogador vi muitas vezes Ele em campo No campeonato Mexicano No meu trabalho antigo Eu fiz muita análise De desempenho Das equipes do México Então eu conheço bem O jogador William Se a gente fosse escolher Um jogador no elenco Do São Paulo Para comparar com ele Um cara que tem Características parecidas Eu diria que é o Tietê Que é um jogador assim Pode jogar como volante Pode jogar como meia Mas não é aquele cara Muito criativo Que vai dar grandes passes Achar grandes assistências Bater bola parada Não é isso É um cara com muito pulmão Que vai fazer a recomposição Vai chegar no ataque Sabe aparecer como elemento surpresa Dentro da área Tem um bom poder De finalização De média distância Um meia canhoto Então é um cara muito parecido Com o Tietchan Um pouco mais velho Do que o Tietchan É verdade Mas a nível de característica É muito parecido É um cara para percorrer O campo inteiro Dá muito pulmão Ao meio campo do São Paulo E aparecer vira e mexe Como elemento surpresa Para concluir Dentro da área Beleza? Até pensando nisso No poder de conclusão Do jogador Tanto como elemento surpresa Tanto quanto os arremates De média distância Separei em vídeo Vai estar rolando No nosso Twitter E também no nosso grupo No Telegram Tem link na descrição 0800 Separei todos os gols Que ele fez Com a camisa do Toluca Vocês vão ver Que tem gol entrando Como elemento surpresa Dentro da área Tem gol em arremate De média distância Tem gol recuperando A posse da bola E percorrendo Uma grande distância E uma grande velocidade Vocês vão conseguir ver um pouquinho Das características ofensivas Do jogador Eu sei que mostrar só os gols Para esse que é aquele negócio De DVD Mas é só um pequeno spoiler Para você conhecer Mais um atleta Beleza? Evidentemente que Membros campeões Da FBTV Também vão receber Esse conteúdo No WhatsApp Lembrando que temos Três categorias De plano de membros Uma delas Te dá direito a grupo No WhatsApp comigo E duas delas Te dão direito a concorrer Aos prêmios mensais Da FBTV Esse mês vai sair Camisa oficial Da Seleção Brasileira Se eu fosse você E eu não perdi Ainda dá tempo De entrar E concorrer Beleza? Bem, vimos os números De 2020 Expliquei para vocês Mais ou menos a função Do atleta dentro de campo Mas como vinha sendo A performance dele Nas últimas temporadas Jogou por outros times Teve muita minutagem Conseguiu fazer gols Já que você falou Que ele tem um bom poder Deu conclusão Para responder Essas perguntas Na tela Histórico Do jogador Pessoal Nas últimas quatro Temporadas Beleza? Vamos lá Temporada 2017 Barra 18 Ele ainda estava no América Do México Tradicional Equipe mexicana Que todo mundo aqui Conheça O América Ele fez 33 jogos Lembrando que A temporada mexicana Tem menos jogos Que a brasileira Bem menos Então 33 jogos No México É praticamente toda A temporada 33 jogos Com a camisa do América 28 Como titular 3 golzinhos E nenhuma assistência Reparem pessoal Sempre marcando gols E raramente Dando assistências Poucos passes Para finalização Foi aquele negócio Que eu falei Não é um meia Criativa É um meia Mais de imposição física Temporada 2018 Barra 19 29 jogos Já com a camisa Do Toluca Tá pessoal 29 jogos 27 Como titular Aí mais uma vez 4 gols marcados E nenhuma Assistência Temporada 2019 Barra 20 Também com a camisa Do Toluca 26 jogos Todos Como titular 3 gols marcados E nessa ele conseguiu Até dar 2 assistências Mas foi a única Temporada recente Que ele conseguiu Contribuir Além de marcando gols Dando assistências E a temporada atual Que ainda está em andamento Lá no México 20 21 Nós já vimos os números Não preciso ler Novamente Para vocês Então voltando Para mim Pessoal Reta final do nosso vídeo E aí Felipe O que você acha Da contratação do Willian Para o São Paulo Bem pessoal Como eu falei É um jogador com características Muito parecidas Com a do Tietê Elemento surpresa Vigor física É um cara que desperdiça Pouco a posse da bola Isso é importante É um cara que tem um bom percentual De acerto no espaço Não fica toda hora Dando a bola Para o adversário Não recupera tanto Como um primeiro volante Recuperaria Mas é um cara que faz sim A recomposição defensiva Então se entre mortos e feridos Dada essa surpresa Da negociação Não sei se São Paulo Gastou um grande dinheiro Para trazer o jogador Acredito que não Está em reta final De carreira 34 anos de idade Eu acho sim Que é uma boa aposta Do São Paulo É um jogador que compõe Muito bem com o Tietê Ele acha que ele vai ser backup Do Tietê Chega a princípio Para ser reserva Do Tietê Mas é um jogador Com características Muito parecidas Quando o Tietê Não puder jogar O que vai acontecer Bastante vezes É um jogador de marcação Entra o Willian E o nível Mais ou menos Se mantém É um cara experiente Um cara que teve Boas campanhas Principalmente Com a América do México É um time bem pesado Uma camisa bem pesada Lá no futebol mexicano Então chega no São Paulo Vai conseguir estar ambientalizado A um esquema Uma torcida De um clube Que tem muita pressão Então Não é uma grande contratação Ainda mais Principalmente pela questão idade Mas acho sim Uma boa aposta Para o São Paulo E uma aposta Fora da caixinha Gostei dessa captação Tricolor Show de bola Show de bola galera Mas essa foi a minha Opinião Eu quero saber de você Torcedor Se você gostou Dessa contratação Se você já conhecia O atleta Se você já conhecia A FBTV Se você vai dar aquela moral Deixando o like O like é muito importante E compartilhando Com os amigos Quem fizer isso Comenta aí Que eu também deixo O meu likezão Nos comentários Beleza? Reta final do vídeo Pessoal Esse é o momento De você entrar Na descrição do vídeo E conferir O All Sport Club Rafa's Conversation Club Também Nosso parceiro Lembrando que inscritos No canal tem desconto No Rafa's Conversation Club E conferir Os nossos planos de membros Pessoal Três categorias Com um monte de vantagens Para vocês Vocês me ajudam A manter o canal Evidentemente Mas também ganham Coisas como preferência Nos comentários das lives Emojis Exclusivo desconto Em lojas parceiros Como Rafa's Conversation Club Inscritos tem 10% Mas os membros tem 20% Prêmios mensais Camisa da Seleção Brasileira Vai sair esse mês Grupo no WhatsApp Com resenha garantida E análises Exclusivas Um monte de coisa Bacana pra vocês Beleza? Então fica aí o convite Para vocês abrirem A descrição do vídeo E conferirem Esse monte de link Que tem para vocês Beleza? Então fechei a tampa Sobre o William Espero muito Que vocês tenham gostado Fica mais um pouquinho Com a gente Pessoal que vai aparecer Aqui nos relacionados Um monte de FB Scouts Sobre todos os reforços Do São Paulo Para 2021 Beleza? Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais Scouts Por aí Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí